eu acho que o copy por natureza, por ele mesmo sem que ele saiba por exemplo, tem gente que está me ouvindo aqui e nem sabe que é copy mas se esse cara tem uma gana um desejo toda vez que ele se aproxima de alguém ele quer convencer essa pessoa de alguma coisa ele gosta de falar ele gosta de expor as ideias dele ele briga pelo que ele acredita esse cara por natureza tem potencial de ser copy e aí